E hoje, quinta-feira, é dia de falarmos sobre ensino no quadro Educação com Propósito. O Balanço Geral foi conhecer a nova proposta de ensino superior, onde a teoria e prática andam juntas e o estudante já sai mais preparado e certo da profissão que escolheu. A educação do futuro, que prepara profissionais capacitados, também utiliza a problematização como método de ensino. Com isso, os universitários têm o desafio de solucionar problemas reais da profissão. Focada em interesse diferencial, a Caterine, aluna de Biomedicina, mudou para essa universidade. Eu iniciei a minha graduação em outra instituição, em outra cidade. Quando abriu aqui em Jaraguá, Unisociesc, e eu vi que tinha o meu curso, eu me transferi automaticamente para cá, porque eu sabia que eles tinham já essa área de pesquisa, de incentivo à iniciação científica, que onde eu estudava não tinha e eu sentia falta. Então, essa área de você conseguir pesquisar e ir atrás desses novos resultados, eu acho extremamente importante para qualquer profissional. Eu acho que eu vou conseguir correr um pouquinho mais rápido nessa parte. É dentro da instituição de ensino que o estudante vai buscar conhecimento que vai fazer a diferença. A formação do indivíduo é uma preocupação constante que provoca mudanças na educação e, consequentemente, na grade curricular. Aliar a teoria necessária à prática tão importante para o desenvolvimento dos alunos. Proporcionar aos recém-formados a oportunidade de conquistar um espaço no mercado de trabalho e até montar o próprio negócio faz parte dessas transformações. Nesta universidade, por exemplo, a falta de experiência diante de quem já está trabalhando pode ser compensada com a criatividade, planejamento e estratégias vivenciadas em salas de aula. Para isso, o modelo de aprendizado dos cursos de graduação foi alterado. O objetivo é que o aluno tenha mais experiência com a futura profissão. E possibilitará o nosso aluno, além da prática dentro da instituição de ensino, mas também a prática dentro das organizações. Isso reforça um currículo muito dividido. Ele vai estar entre 50% teoria e 50% prática. Você provavelmente deve conhecer alguém que se formou e depois mudou de área, simplesmente porque não se identificou com a profissão. E esse é mais um motivo que mostra a necessidade de experimentar a teoria na prática. Quando você antecipa conteúdos específicos, que é o caso, essa indecisão, caso ela exista, ela também, este currículo permite uma tomada de decisão mais breve. Essa nova configuração de ensinar também muda, ressignifica também a figura do professor. Ele deixa de ser aquele professor com transmissão passiva e ele passa a ter uma transmissão ativa com o aluno. E ele exerce um papel de mentor.